O time do Tiradentes vai tentar fazer a bola girar, passa no campo de ataque, olha o João Paulo ali vai carregando, olhou e bateu, aí não, não é João Paulo, e o Tiradentes vem buscando espaço, chegando ali pelo lado esquerdo, no meio de três filho, ele foi, levantou para a área, teve desvio, e esse canto, João Paulo, ele vai carregando ali, passou pelo primeiro, pelo segundo, entrou na área, bateu cruzado, chegava com água, viu, é água muita, eu lembro daquele jogador argentino, né, um agueiro, e essa bola recuada ali para o, nossa, a bola bateu, a bola bateu na linha de futebol ali, olha a batida, teve desvio, como diz aqui no Ceará, o goleiro não teve, não teve, porque os jogadores, eles não são ousados na jogada, olha o Crato com a bola levantada na área, o goleiro saiu e fez um estudo, e um aqui do lado, é de baixo da tela, olha o Otácio, ganhou aqui, do drible de corpo, vai mandando a bola rasteira para dentro da área, passou pelo Cauã, o lateral direito estava lá, se não me engano, ele vai lá ruim, menino, de novo, agora é o Márcio Filho, e cortou errado a batida, aí foi, foi direto na cabeça do zagueiro, para receber de novo, para levantar outra vez, a bola na trave, ela bateu, espaço ali na ponta direita, chegou para fazer o corte ali o Wilson, a bola vem de novo para a área, desviou por ali, ali o Lê, bola lá para a ponta direita, olha o Crato chegando, vem bola levantada para a área, o desvio do Gabriel, direto para fora, os lances, se não o último, e parece lá o Laertes, levantou ali no meio, olha o Lê de cabeça, mandou direto para fora, é tiro de meta ali, buscando espaço, ele toca à frente, ali com o Pedro, olha lá o Camisa 7, vai bater, não, ele levantou para a área, olha o desvio de cabeça, o goleiro ficou olhando, faz o giro ali, olha o Lê, vai receber de cara para o gol, a batida, é gol, vai avançando por aqui, é o Wilson, bateu cruzado, tira a defesa, tem rebote, é o Lucas que domina, aí ele bateu em cima da marcação, bateu em cima do Otácio, vai lá, esse goleiro está meio atrapalhado, olha a bola entrando, é nada, o ato deu fácil, 39, agora o cronômetro vai bater 40, vai lá o Márcio Filho, levantou para a área, olha o desvio de cabeça, o gol vai vencendo o Pagmenos lá no João Ronaldo, olha o Crato chegando agora, olha a bola batida, é gol! Gol! Bobeada e o Crato vem de novo, vai chegando para fazer, olha o toque, é gol! Bobeada e o Crato vem de novo, vai chegando! Bobeada e o Criciça do Criciça do Criciça do Criciça do Criciça do Criciçaтор Paint,